E para uma sobremesa doce vamos até Óbidos. Este ano o Festival do Chocolate é sobre as maravilhas do mundo. Esta é provavelmente a exposição mais instável do mundo. Tem que haver uma equipa muito grande por trás para manter estes trabalhos da forma que as pessoas venham cá vê-los da melhor forma. Todos os dias as estátuas são tapadas. O ambiente é climatizado para controlar a temperatura e a umidade. A própria luz faz mal ao chocolate. O chocolate é um alimento muito complicado. E aqui são toneladas de chocolate. Só nesta escultura, mais de 200 quilos. É indescritível. Dá vontade de comer. Sou fã do chocolate. Dá vontade de tirar um bocadinho? Dá. Dá-me vontade de tirar um bocadinho, mas às vezes até tenho pena porque está tudo tão pormenor. E é esse o inconveniente de tanta perfeição nas esculturas das maravilhas. Em chocolate. Estão tudo tão bem feito, tudo tão bem cuidado. Não se podem comer, não estragam-se. Mas faz bem à saúde. Pois faz. Muito. Levou-nos muitas horas de trabalho. Foram seis meses a trabalhar. Depois do horário de trabalho. Mas também há chocolate a sério. Estes sabores geralmente são irresistíveis. E uma pessoa que quer provar-me, para mais que com tanta variedade deles tão bons, é difícil parar-se. Parar, eis então a questão. Leva-nos talvez para o outro lado. É indescritível mesmo. Esperam-se em Óbidos mais de 200 mil visitantes. As águas são um bocadinho calmas demais do ponto de vista económico, não é? Como sabemos, o país está a viver. E portanto procuramos também dizer que do ponto de vista dos centros históricos e do património, tem que haver vida, tem que haver projetos, tem que haver dinamização. E é isso que estamos a fazer. É o Festival dos Gostos Refinados, em Óbidos. Uma visita desaconselhada, certamente, a quem não sabe resistir à tentação do chocolate.